bom então tá aqui ó é um tratador né para pintinha tá eu já fiz esse aqui um pouco maior do que eu já tinha feito um outro né e funcionou muito bem já evita bastante né do eles ciscarem e jogar a ração para fora né aí eu fiz aqui no lado né um lado um parafuso só daí desse lado aqui coloquei com 12 né para poder ter regulagem aí no caso aqui eu posso pegar girar ele deixar bem para cima quando eles estiverem maior né daí não tem perigo deles ficar jogando ração para fora e aqui aí no caso aqui eu deixo agora que estão bem novinho deixe eles para baixo eles conseguem comer bem de boa daí deixei dois buracos maior de 50 milímetros nas pontas para poder botar a ração e também é a galinha no caso né ela vai estar junto para comer né e os menor de 40 milímetros que eu fiz aí são todos para os pintinhos então funciona bem né tem opção também né eu no caso eu fiz aqui né com uma madeirinha né na lateral mas tem opção também da pessoa pegar colocar um cotovelo aqui né fica até mais prático também para colocar a ação no caso no caso eu tô usando um cano de 75 milímetros se a pessoa quiser pode fazer também num cano de 100 milímetros funciona bem eu fiz com o material que eu tinha aqui né aí agora vou colocar lá né que eu sei que é isso aí